Olá, Raiane, olá a todos que acompanham a programação de jornalismo da Vale do Xingu. Raiane, o cidadão que mora em Altamira e participou de um dos mutirões para emissão de documento de identificação, o RG, aqui na cidade, precisa agora procurar a diretoria de identificação da Polícia Civil para fazer a retirada do seu documento. Mais de 1.700 documentos aguardam para serem entregues. Os mutirões são realizados pela Polícia Civil para emitir os documentos que são necessários para a população. O último mutirão realizado aqui na cidade aconteceu entre os dias 20 e 22 de fevereiro, no Centro de Eventos, no bairro Sudã. A diretoria de identificação da Polícia Civil, só reforçando, fica no bairro Uirapuru, atrás da Delegacia da Mulher. De acordo com a Polícia Civil, os documentos já foram emitidos e agora precisam ser entregues às pessoas. Quem ainda não foi buscar, pode procurar a diretoria de identificação no horário comercial, das 8 até às 14 horas. Eu volto com você, Raiane.